Eu não gravei mais vídeo, desculpa aí porque minha vida tá corrida, mas quando for de manhã eu vou gravar um vídeo e esse que minha menina botou aí é outro membro da família que chegou e eu tava tirando o leite agora de noite porque de manhã não tá dando certo, mas desculpa aí gente, mas quando eu puder eu vou fazer o vídeo de manhã eu vou mandar pra vocês, viu? E quero que bote bastante like aí pra nós, ajude no nosso canal enfia esse dedo aí, aperta aí à vontade e o nome dele, do novo membro da família é Barroso beijo gente e eu tô enviando o vídeo tarde, é porque eu só tive tempo agora, eu tava fazendo a balha do novo membro da família Barroso a fazer a casa dele duas e meia terminemos agora de noite quase que nós não terminamos mas graças a Deus deu tudo certo só falta cobrir deixa o like, se inscreva no canal e tchau, beijo gente, amanhã vai sair vídeo no canal mais cedo desculpa aí, só isso é só tchau, tchau